O APTV já está de volta e eu estou aqui na cidade de Pedreira pra te mostrar como é feito aquele processo de personalização da porcelana deixar uma estampa com a sua cara do jeito que você quer, do jeito que você gosta e ainda filetar a ouro pra peça ficar mais bonita a mulherada vai ficar maluca com essa matéria hoje então vem comigo porque eu estou aqui na Ivani Artes pra falar com a Roberta e mostrar tudinho como é feito isso pra você Oi Roberta! Oi Vânia! Tudo bem? Parabéns, viu? Obrigada! Boja linda, cada peça maravilhosa, gente! Obrigada, Vânia! Se a mulherada vai pirar de ver isso aqui! Ai, que bom! Bom, primeiro, em que ocasiões as pessoas personalizam uma porcelana? Nós fazemos personalização pra empresas, eventos como batizado, bodas de ouro, bodas de prata Casamento também pra dar de lembrança Casamento, aparelho de jantar personalizado com monogramas Nós fazemos atendendo cada público e cada gosto Isso aí! Eu tô vendo que esse aqui, Bradesco, já fez pra eles? Sim, nós fazemos Bradesco, aparelho de jantar Olha que linda, gente! Né? Pra pessoas que querem presentear os padrinhos, por exemplo Essa peça aqui, como chama? Esse é um roche que é usado naquelas peças de narguile E nós fazemos aqui a parte de aplicação do decalque, que seria essa parte aqui E mais o filete, a mão, nesse caso filetado a ouro Já fez alguma peça pra artista? Já fizemos sim! Também uma jogadora de basquete, que nós fizemos uma peça muito bonita pra ela, pra Hortência Ai, que bacana! Já fizemos aparelho de jantar pra um ministro E nós temos 30 anos de empresa Então... 30 anos, Roberta! 30 anos em pedreiro Gente, vocês não tem ideia das peças lindas que essa mulher faz aqui Umas estampas dignas de revista Obrigada! São lindas as peças Então você tem diversos tipos de porcelana Qualquer tipo de porcelana pode ser personalizado ou não? Pode! A porcelana pode ser personalizada Pode ser pequena, grande? Grande! O nosso caso, ela vai num forno próprio para a porcelana E ela vai em uma alta temperatura, 780 graus Aí nunca mais sai Nunca mais! E fica pra sempre Esse decalque, ou seja, ele vira parte da peça Vira parte da peça Bom, e a gente vai começar então fazendo essa estampa numa xícara E a Roberta vai ensinar pra gente Nós colocamos na água, né? Pra ele soltar da folha E ela vai fazendo uma aplicação na peça É um trabalho bem manual que nós fazemos Nós passamos a borrachinha no decalque Que é pra tirar toda a bolha de água ou de ar que fica embaixo E o pano que é pra secar bem Porque depois essa peça vai ao forno Ele funde no esmalte da porcelana Decalque colocado Agora a Roberta vai ensinar o processo de filetar a peça a ouro Lembrando que tudo aqui é artesanal Feito peça por peça, né Roberta? Isso! Aproveitando, Vânia Eu vou mostrar também uma técnica Como se faz uma escrita, uma personalização com monograma Essa daqui eu vou colocar a sua inicial e vai ser um presente pra você Eba! Obrigada! Então eu costumo alinhar, arriscar Eu vou pegar o ouro, tá? Ele é líquido E essa é a caneta pena que nós fazemos Nós escrevemos com a caneta pena É ouro líquido? É isso mesmo? É ouro líquido Ele é próprio pra porcelana Ele é vermelho Mas depois que vai ao forno Ele vai ficar dourado Sempre damos um acabamento Desenhamos a letra, né? É muito artesanal isso, gente É muito lindo Agora nós vamos fazer o filete Existe o pincel próprio E você usa essa peça giratória Isso, que é um torno Ele regula a altura da peça conforme a gente... a necessidade A gente gira Gente, que coisa linda! Que habilidade, Roberta! Obrigada! Vamos fazer um pires pra ver como que fica E aí a gente vai... Preenchendo, né? Preenchendo conforme a necessidade Conforme a espessura do filete que a gente quer Agora está pronto Forno? Agora nós vamos colocar no forno Quanto tempo de forno? Ele fica, em média, duas horas no forno Mas o que conta é a temperatura e não o tempo Televisão é tempo e a gente já tem uma peça pronta Se a pessoa quiser fazer um presente personalizado só de uma xícara no pires, é possível? É possível Porque nós temos esse forninho pequeno Que é pra atender esses clientes que querem uma peça Atendemos a partir de uma peça Ah, que bacana! Bem bacana! Tá lindo, né gente? Então fica aí essa dica pra você Aqui da cidade de Pedreira Onde você encontra esse artesanato maravilhoso Peças de porcelana Você pode escolher a estampa, a cor, filetada a ouro Entendeu? Fica lindo Olha, parabéns, viu? Parabéns mesmo O sucesso é pra você Ivani Artes na cidade de Pedreira Dá uma olhadinha só cada peça bonita que tem Eu tenho peça Ivani Artes na minha casa Obrigada, viu? Vamos falar o endereço, o telefone? O pessoal que está assistindo Tem site, a loja, como funciona? Sim, nós temos o endereço nosso aqui Na rua Elisa Serafim, número 90 Na Praça Coronel João Pedro É a praça onde tem todas as lojas de artesanato O nosso telefone é 19 3893-2454 E o nosso Facebook é Ivani Artes by Roberta Ferraresso Isso aí, olha, você que está assistindo lá em Prudente O nosso programa em Santos Dá pra comprar pela página do Facebook Que ficou aí na tela esse tempinho pra você anotar Tá bom? Combinado? Beijo, Rô Beijo, Rô Sucesso aí pra você, gostei demais Muito obrigada pra nós Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau